Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Merecido Trovato e você vai ver nessa aula um pouco de VBA e Outlook. Essa é uma aula diferente. Você já viu bastante VBA aqui no canal, onde eu automatizei planilhas para fazer determinadas ações com base nos dados da própria planilha. Dessa vez, nesta aula, nós vamos importar os dados que estão no Outlook dos contatos para a nossa planilha. Esse é um código que eu vi na internet, adaptei, precisei em um determinado momento e eu resgatei ele aqui das minhas memórias de planilhas que eu já tinha feito e resolvi gravar essa aula. Observem, tenho aqui uma planilha e nesta planilha eu gostaria de importar os contatos do Outlook. Vou clicar em Importar Contatos, aguardar um instante e o processamento vai ser feito. Ele está abrindo uma instância do Outlook aqui no Windows, importando os contatos e jogando aqui na minha planilha. Então, é isso que ele vai fazer. Note que ele trouxe aqui os meus contatos da minha conta padrão. Se eu tivesse aqui centenas de e-mails, todos eles estariam. Há uma condição específica para essa macro. Eu gostaria que eles trouxessem primeiro os dados das companhias, os contatos comerciais. Se a macro não encontrar nenhum contato comercial, então ele vai trazer aqui as informações básicas do usuário do cadastro pessoal dele. Então, vamos minimizar esta janela. Vamos abrir uma nova instância do Excel. Nós vamos trabalhar com o Excel agora para criar essa nossa macro. Abrir uma planilha em branco. Antes de começarmos a programar, pressione Alt F11. Nós vamos ter que utilizar aqui uma biblioteca diferente. Então, vai em Ferramentas, Referências. E nós vamos utilizar o objeto de manipulação do Outlook. Você vai localizar Microsoft, Outlook e um número 16.0, 15.0, 14.0. Isso vai variar dependendo da versão que você está utilizando do pacote Office. Uma vez instalado, eu vou pressionar aqui o OK. Então, esse nosso objeto já está pronto para uso. Na nossa planilha, eu vou colocar aqui, vou pressionar, inserir. Vamos adicionar um botão. Esse botão vai se chamar BTExecuta. E o nosso Caption é Importa Contatos. Lembre-se, ele vai olhar a conta padrão do seu Outlook. Vamos lá. Vou fechar aqui essa tela, vou dar dois cliques e nós vamos começar a programação. Primeiro, definindo aqui o Option Explicit. Iniciemos a nossa programação. Opa, vamos ajustar a tela primeiro. Programando aqui as variáveis. DIN OL APP AS OUTLOOK.APP Então, essa variável OL APP vai representar a minha aplicação que é o Outlook. DIN OL NAMESPACE AS OUTLOOK.NAMESPACE. Então, aqui nós vamos controlar o ambiente do Outlook. All Folder, nós vamos controlar aqui a pasta particular. Outlook Map Folder. Map Folder. Depois, DIN OL COM ITENS, que é o conteúdo do item, AS OUTLOOK.ITENS. Você vai utilizar muito esse objeto, Outlook.ITENS, se você quiser automatizar o Outlook através do VBA. E DIN OL ITENS, que é um item específico, AS OBJECT, que nós vamos manipular, nesse caso, os nossos contatos. A nossa variável, DIN W, AS WORKSHIT, LN, CONTATO, que é o número da linha onde nós vamos adicionar os contatos na nossa planilha. E vamos desativar a tela. Caso você queira, faça pequenas pausas nesse código, para que você possa fazer a escrita desta macro. Vamos lá. Nós vamos iniciar primeiro os objetos. 7W igual a minha cheats. E vamos dar um nome para essa nossa planilha. Vai ser Contatos Importados. Nós vamos copiar esse nome. Vou entrar no Excel e vou trocar aqui o nome da minha planilha. Na sequência, W.UsedRange.EntireColumn.Delete. Com isso, eu vou apagar todas as minhas colunas em uso da minha planilha. Facilitando para que não haja problemas aí de se eu apagar algum contato no Outlook, alguma linha fique sobrando aí no Excel. Detalhe importante, quando eu apagar as linhas, eu não quero que esse botão aqui se mova. Então, botão direito sobre ele. Formatar, controle. E nós vamos nas propriedades, não mover ou dimensionar com as células. Eu posso selecionar agora as minhas linhas, excluí-las, que o botão vai continuar sempre na mesma posição. Agora, nós vamos manipular. Vamos colocar aqui algumas coisas na planilha. With W. Então, na nossa célula A1, nós não vamos usar esse comando. Deixa eu alterar. Vou usar aqui o CELS 1,1 igual companhia, que é o nome da empresa. Ou, se você preferir, nome da empresa. Na minha célula linha 1, coluna 2, nós vamos utilizar aqui o endereço da empresa. Ou o endereço da pessoa. Por isso que eu não vou identificar como endereço comercial. Na minha coluna 3, nós vamos colocar o CEP. Na coluna 4, nós vamos colocar a nossa cidade. Na nossa coluna 5, nós vamos colocar o contato. E na nossa coluna 6, nós vamos colocar aqui o e-mail da pessoa. E agora, nós vamos formatar essa região. W. Width. Ponto range. A1 até F1. Ponto fonte. Ponto bold. Igual a true. Ponto fonte. Ponto color. Index igual a 10. Ou, se você preferir, você pode usar o código RGB. Colocando color igual a RGB, como nós já fizemos aí nas nossas aulas também. Eu vou usar aqui o color index para ficar mais fácil. Igual a 10. E ponto fonte. Ponto size. Igual a 11. End width. Então, nós fechamos esse primeiro width aqui da nossa range. E vamos fechar o nosso width da planilha. End width. A partir desse ponto, nós vamos selecionar. Nós vamos deixar a nossa planilha ativa. E vamos começar a manipular as nossas variáveis. Vou colocar aqui uma observação para você também colocar na sua planilha quando estiver reconstruindo ela. Essa planilha não estará disponível para download. Inicializar as variáveis de manipulação do Outlook. E a pasta default. Ou seja, a nossa conta default naturalmente já vai ser utilizada. Então, é só uma observação para você aqui. É usuário ativo. Então, nós vamos utilizar a pasta particular default do Outlook. Vamos inicializar os nossos objetos, então. Set ol app igual new Outlook.application Set ol namespaces Namespace igual ol app App Opa, é igual a new. Eu escrevi errado. Não, não. Tá certo. Ol app. Ponto get namespace do nosso componente. Depois set ol folder Igual ol namespace Ponto Get default folder 10 Então, observe que existem aqui vários itens, como calendários, conflitos, contatos, itens deletados, drafts. Quando eu uso 10, eu estou colocando aqui a nossa pasta de contatos. Set ol O L, né? Content itens Com Itens Vai ser igual ol folder.itens Ou seja, ele vai pegar os itens da minha pasta particular. A nossa linha de contato, eu vou adicionar a nossa linha, os nossos contatos a partir da linha 2. Então, essa variável vai servir justamente para isso. Para cada contato, o que nossa rotina vai fazer? Se for um contato empresarial, busca os dados da empresa. E se for um contato, ou se não, se não, mais fácil, escreve as informações pessoais. Isso vai diferenciar a nossa macro no momento da sua execução. Vamos começar a rotina. Vou dar mais alguns espaçamentos aqui para facilitar. Novamente, se você acha que está um pouquinho rápido, faça uma pequena pausa para copiar essas informações. A instrução for it é essencial nesse caso. Então, for it, ol item, ou seja, para cada item dentro do meu conteúdo de todos os itens, que é o com itens, nós vamos trabalhar com ele. Primeiro, se type name, se o nome do nosso componente que está sendo analisado for igual a um contact item, então, nós vamos fazer o procedimento de retirada das informações. Muita atenção nesse caso, porque o nosso item, nós vamos percorrer quase todos os itens aqui do nosso objeto 10, que nós selecionamos aqui em cima, das nossas pastas. Se ele encontrar um item chamado de contact item, ou item de contato, então ele vai fazer as instruções que estão dentro desse loop. Então, vamos lá. With com ol item, que é a nossa variável. Nós vamos manipulá-la a partir do it. Se eu encontrar alguma coisa dentro desse nosso item, que é o company name, aqui eu vou fazer uma comparação, você já vai entender o que eu vou fazer. Aqui eu estou procurando no meu objeto, dentro do nome da companhia, se existe alguma coisa. Ou seja, se não estiver vazio, ele vai retornar maior que zero. Se retornar maior que zero, ele encontrou o nome da empresa. Então, cells, linha de contato, coluna 1, igual, ponto, company name. Lembrando que esse ponto se refere ao nosso objeto, ou a L item. Então, o nome da companhia é um item do meu contato. Cells, ln, contato, vírgula 2, igual, ponto, business, address, street. Não tem inteligência aqui nesses componentes, então se você escrever errado, provavelmente vai encontrar um erro. Copie direto e corretamente o item para não ter surpresas na execução do código. Ponto, business, address, postal, code. Lembrando que essas informações são especificamente do contato empresarial. Na coluna 4, ponto, business, address, city. Observe que eu escrevi tudo com letras minúsculas. Quando eu pressionar o enter, se ele colocar em letras maiúsculas, significa que está correto. Eu escrevi corretamente. Se ele não fizer isso, alguma coisa está errada. ln, contato, vírgula 5, vai ser igual ao nome completo, ponto, full name. E na linha contato 6, que é a próxima linha, eu vou colocar aqui o e-mail, um, address. Como nós temos a possibilidade de cadastrar diversos e-mails no Outlook, esse e-mail, address 1, é o e-mail principal do cadastro do Outlook. Se você não sabe quais são os componentes que compõem o cadastro de um contato, procure pelo curso de Outlook que eu tenho lá no meu portal, lá no alessandrotrovato.com.br. Ou no meu portal de cursos que você vai encontrar. Eu vou deixar o endereço na descrição deste treinamento. Cells. Então, se ele encontrar qualquer coisa maior que 1, maior que 0 aqui, ele vai adicionar os dados do contato na minha planilha. Se ele não encontrar, então eu preciso adicionar os dados pessoais. Então, linha de contato, vírgula 1, igual, ponto, full name. Nós vamos colocar o nome da pessoa no lugar da companhia. Eu vou copiar todos estes componentes aqui, porque como são muito parecidos as instruções, eu vou utilizá-lo para facilitar o tempo de aula. Na linha 2, nós vamos colocar aqui, ao invés do business, nós vamos colocar aqui o home ou residencial. Mesma coisa aqui, home, address, postal, code. E no caso, home, address, city. Full name, novamente, e email, um address. O resto continua igual. Perceba que eu troco aqui a raiz principal do parâmetro para business, para home. Então, eu consigo extrair aqui o endereço residencial. Quando concluir, observe que nós já temos a instrução completa. Eu preciso apenas fazer com que antes do meu endif, ele incremente uma linha de contato. ln, igual, opa, ln, contato, igual, linha de contato, mais um. Porque assim ele vai colocar o meu próximo contato na segunda linha da minha planilha. Quando ele chegar nesse ponto, ele já vai inserir um contato. Next, ol, item, ele volta para cá e começa novamente para o segundo item, para todos aqueles que ele encontrar. Vamos depurar para ver se encontramos algum erro. Sim, então ele colocou aqui um problema. Deixa eu verificar o que eu escrevi de errado. Set all. Bom, na hora da execução eu vou verificar o que eu fiz de errado aqui no cadastro. Vamos dar sequência só para nós continuarmos com a aula, que ela já está com 15 minutos. Quando terminarmos, eu vou limpar as minhas variáveis. Então, set all.item, igual, anote. Set all.com.itens, igual, anote. Set all.com.itens, igual, anote. Set all.namespace, igual, anote. Set all.app, igual, anote. Vamos classificar os dados para que tenhamos os dados colocados na nossa planilha em ordem. End with. A partir da minha célula, a dois, vírgula. E da minha célula, a partir da linha 2 até a coluna 6, ponto end xlup, ou xldown, na verdade, ponto sort. Então, ele vai selecionar toda a minha região de dados para classificar a minha key 1, a minha primeira chave, vai ser igual à minha célula a 2. Então, ele vai colocar por ordem de nome, vírgula, order 1, dois pontos, igual, xlascending. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei errado. Ah, eu fechei aqui, não precisava. E depois aqui, ponto range af, ponto, entire column, ponto, auto fit, para que ele ajuste as colunas. Ativo atualização de tela, para concluir, e vou mostrar uma mensagem para o usuário. Message box, processo, concluído. Vamos dar até um do events aqui no final da classificação, apenas para ele atualizar a minha tela, na verdade, não aqui, aqui, do events. E aí, a mensagem para o usuário. Nosso processo está pronto. Vamos de novo aqui, eu vou dar uma olhada, eu vou apagar, set all namespace, namespace, deixa eu colocar em letras minúsculas. Igual, ol get map space. Minhas referências. Identifiquei o problema, quando eu compilo, observe que ele está dando um erro aqui, que não é permitida a atribuição a uma constante. Se nós dermos uma olhada aqui em cima, eu escrevi o nome space errado, então aqui é a. Se eu depurar agora, nós vamos fazer aqui um ajuste novamente no namespace, e aí a compilação, entrar em depurar e compilar, vai dar tudo certo. Então, vamos executar esse nosso código. Se fizermos aqui, puxarmos aqui um pouco para o lado, e depurarmos passo a passo, observe. Desligou minha tela, definiu minha planilha, e apagou todos os dados. Então, agora ele vai colocar todos os nomes de campos, fez a formatação e as cores, e agora ativou a minha planilha. Até aqui, você não conhece, não tem nenhum problema com esse código. Você já conhece tudo isso a partir das outras aulas que eu criei já no canal. Agora aqui, primeiro passo, vamos definir aqui a nossa variável do objeto do meu Outlook, da minha aplicação do Outlook. F8, você vai ver que vai demorar um pouquinho, porque ele está carregando atrás, em memória, uma instância do Outlook. Depois, definiu meu space, name space, a minha pasta particular e os meus itens. Então, esse objeto, all com itens, contém todos os itens da minha pasta. E aí, ele vai fazer para cada item, dentro da minha coleção, ele vai verificar se o nome dela é contact item. Primeiro, o nome está vazio, então ele vai observar, vai para a próxima, vem para cá. Ele não encontrou o nosso nome de companhia, então não existe. Ele vai colocar o nome do nosso usuário. Eu acho que eu acabei digitando aqui, acabei trocando errado. Aqui é full name. Vou voltar. Quando eu copiei e colei os dados, você lembra disso. Então, note que ele já colocou aqui os meus grupos de contato. Vou pular uma linha e vou pressionar agora Ctrl F8. Ele fez a segunda linha, a terceira, a quarta e a cada vez que eu pressiono Ctrl F8, ele faz o ciclo completo, colocando a informação. Se nós dermos agora um F5, você vai ver que o processo foi concluído. E todos os e-mails que eu tenho aqui na minha caixa de contatos ou na minha conta do Outlook e da minha conta padrão, vieram para a planilha. Para tirar a prova dos nove, o que eu vou fazer? Vou abrir o meu Outlook. A minha conta padrão é a do Outlook.com. Deixa eu fechar aqui. Vamos salvar essa planilha antes que eu perca esse conteúdo. Lembrando a você, essa planilha não estará disponível para download. É que eu gostaria que você começasse a escrever os seus códigos para praticar os conceitos. Então, esta é a aula número 205 do VBA. Vou dar um salvar, apenas trocando o tipo. Já deve ter dado tempo, deu sim. Se eu entrar agora na minha conta do Outlook, no alessandrotrovato.com, e analisar dentro aqui dos meus contatos, nós vamos visualizar aqui os meus grupos, o meu contato Alessandro Trovato, todos os outros grupos de contato que eu tenho, e ainda o Douglas Romão, Zenome e outros grupos ou contatos. Conforme você fizer alterações dos seus contatos, você poderia editar, através de uma edição, atualizar os campos de contato, e na próxima vez que você executar a macro, essas informações serão trazidas para você de forma automática. Então perceba como é simples fazer a importação de contatos do Outlook. Da mesma forma, convido você a testar outras possibilidades. Quais outros campos que você gostaria de importar dos seus contatos? Você não vai achar uma documentação no Help do Excel sobre essa macro ou sobre esses componentes. Você vai ter que fazer uma pesquisa no Google, provavelmente na biblioteca docs.microsoft.com. Lá você encontrará referências de como fazer a programação, e incrementar essa sua macro de automatização do Excel e do Outlook. Espero que tenha gostado dessa aula. Nós vemos então no nosso próximo encontro. Mas não esqueça, clique, curta e compartilhe essa aula com todos os seus amigos. Abraço! E aí E aí E aí Obrigado.